Música Maria Alcâter reconhece o Leireann Antimor no dar membro Comitê Central Fretilin. Secretário-Geral Fretilin, Maribin Amude Alcâter reconhece o Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Leireann Antimor no dar membro Comitê Central Fretilin no ne banjira leire hakarak fila banyak nua CCF se simu Holimanruan. Na informa saung nebe iha katak, Tenente-General Leireann Antimor ato kandidataan ba Presidente Repubblica periodo ringroa ronsingrua ringroa ronsinghitune se lafo ameaça ba Fretilin. Maria Alcâter hato declara saung ne leu si conferenca ba imprensa iha Comitê Central Fretilin quinta semanane. General, eu rasei que reconhece o Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Leireann Antimor, o Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Leireann Antimor, Sidao Bele declara nini a kandidatura ba Presidente Repubblica periodo ringroa ronsingrua ringroa ronsinghitu, tamo sidao kiha decisão con a bania reforma e a reunião Conselho Superior de Feza na Segurança. Almeida dos Santos, elugayo zemen. Almeida dos Santos, elugayo zemen. Almeida dos Santos, elugayo zemen. Amém.